Falando de moda aqui na Louvre, em Ribeirão Preto, e hoje pra trazer a última semana da grande promoção da coleção Outono Inverno, que é uma coleção que não é tão Outono Inverno assim, não é, Mami? Ah, é lógico, né, Lelinha? A nossa roupa, a roupa brasileira de uma maneira geral, ela é feita toda de acordo com o nosso clima. E isso é super importante, porque quando a gente fala de uma coleção de inverno pra um clima como o nosso, a primeira coisa que a gente pensa é, meu Deus, como é que eu vou usar peças pesadas com este clima ameno? Mas, na verdade, a coleção já é feita pensada nisto. É claro, ela já é feita de acordo e a gente também, na nossa região, em Ribeirão Preto, já compra tudo muito bem direcionado. Bom, vamos lá, vamos falar da última semana, é isso aí, é a última semana da promoção. E como última semana, além dos 70% de desconto, tem ainda mais um chorinho? Tem mais um chorinho. Na última semana de promoção, Lelinha, pra gente acabar com essa coleção, fechar com chave de ouro, 70% de desconto pra dividir em 10 vezes. Gente, 70% pra dividir em 10 vezes, eu nunca tinha visto, mas agora você tá vendo aqui na Louvre. Bom, são muitas peças, muitas roupas, uma coleção lindíssima, tem muita coisa bacana, mas vamos falar hoje dos vermelhos. É, hoje nós pensamos duas peças, né, e vamos falar do vermelho, que é uma cor muito bonita, atemporal, veste bem as loiras, as morenas, não há quem não fique bem de vermelho. É verdade, o vermelho é uma cor muito bacana, uma cor bonita, elegante, como você mencionou, atemporal. Quando você tem aquela roupa dentro do armário, o preto, o branco, os tons neutros, o vermelho faz parte dessa gama. Ah, faz parte, mesmo porque há vários tons de vermelho e é uma roupa que enfeita muito a mulher. Bom, vamos falar desse primeiro vestido, que lindíssimo, ele é todo vazado aqui nas laterais. É um vestido muito bonito, um vestido midi, vazado nas laterais, ele veste muito bem, é de uma linha, uma linha bem firminha, é um vestido da Mas, que é do grupo da Animale, que tem um preço fantástico. Ele realmente é lindíssimo. Agora, vamos falar desse outro, que é um outro tom de vermelho, é um vestido da Fórum, com outro corte. É, nós pegamos peças diferentes para poder mostrar que a diversidade é muito grande. Esse é um vestido da Fórum, que está muito bonita também, um vestido curto, um vestido de alta tecnologia, um tecido de alta tecnologia, que tem um decote V, um decote que não é tão profundo, e o diferencial dele é essa manga, que é uma manga ampla e que fica muito bonita também. Agora, gente, vamos falar de preço também, né? Esse vestido da Fórum, ele custava R$ 398, vou até pegar a calculadora aqui, menos 70%, ele vai sair R$ 119. Imagina, R$ 119, um vestido, um vestido muito bonito, bem cortado, bem talhado, que compõe muito bem. Com 70% de desconto? 70% de desconto e ainda para dividir em 10 vezes. Gente, olha isso. Agora, eu gostaria de falar dos lenços, das enxarpes. Eu até estou com uma, vou pegar uma de cada cor, fiquei apaixonada, porque você, quando você põe a enxarpe, você muda a cara da roupa, né? É, você muda o look completamente, né, Lelinha? E são várias cores, gente, tem todos os tons. Os tons de rosa tem várias nuances de azul, de amarelo. É um tecido super bacana, eu achei legal porque ele fica encorpado, assim, naquele lenço que cai. E, gente, com desconto, isso é por R$ 50,00. Qualquer enxarpe, de qualquer cor, por R$ 50,00. Gente, linda, cai super bem. Cai super bem, muda o seu look, compõe a roupa. Vocês estão vendo na Lelinha como fica bonito, não é? Tem todas as cores. Por isso, eu te convido, venha nos visitar. Estamos na Louvre, em Ribeirão Preto, na Rua João Penteado, esquina com a São José. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho